E aí pessoal do Youtube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Gamer Tamo com o terceiro episódio do Detonado limpando a DLC Crown of the Sunken King de Dark Souls 2 Tínhamos parado nessa parte, onde tínhamos encontrado os lugares onde tem espinhos no chão E os dois guerreiros fantasmas, que eu preferi não matar no último episódio Porque vai ter uma maneira mais fácil de fazer esse procedimento aí Uma maneira bem mais fácil, bem mais aconselhável mesmo Antes de tudo, eu vou fazer o que? Eu vou atirar uma flecha nesse botãozinho do teto, em cima da ponte E aí os nossos espinhos somem do chão Correto, corretíssimo, corretíssimo, bonito, bonito Aí você me pergunta, mas Renato, o que você vai fazer agora? Eu vou vir pra cá, ó Per quê? Porque tem um monte de corpos nas paredes, ó Porque é só dar uma roladinha neles, em cada um Que aí, esses fantasmas vão virar seres matáveis Bem mais fáceis Na realidade Vamos lá, ó Não vou ter medo desse fantasma maluco Mesmo porque ele vai virar um ser totalmente mortal Daqui a pouco Pronto Todos já viraram seres normais Os guerreiros normais E agora eu vou fazer o seguinte procedimento Voltar para a fogueira e explorar o local Ou melhor, nem preciso voltar pra fogueira, né? Voltar pra fogueira é modo de falar Preciso voltar Hum, vou começar ali por baixo Matando esse pilantre aí Boa Três tochinhas Quando esse botão abre aquela porta da frente Já vai ter o item mais essencial pra gente na DLC Pelaça bosta, nego Segura, pinhão Esse bolzinho de metal Tem um item meio louco Mais uma chave Pedra de dragão É uma chave Entre aspas Não é exatamente uma chave Mas Vai servir Pra Pra operar o dispositivo do santuário Tá aí a descrição dela A herança de uma raça Que descobriu um dragão Venerou sua magnificência E pereceu Ao seu lado Aí já dá uma grande dica Aí dá Do enredo da DLC Fijumana Três titanitas cintilante Urna de água benta Como estamos limpando tudo Eu já vou pegar A terceira magia Da DLC Ó quem tá ali embaixo Deixa eu matar esse safado Eita Elétrica Dá dano de 167 De fogo 174 Melhor de fogo Ó daqui de cima Pra pegar A A próxima magia Mirar Na Aquele botãozinho Mais pra cima Vai girar a roda uma vez Vamos atirar de novo Bora De cima de novo Negócio é louco Belíssima Belíssima Agora a bolona Fica pra baixo Vai lá e pega o baú Terceira magia Pegamos agora Negação Um belo milagre Um belo milagre mesmo Ó Deixa eu mostrar pra vocês Ele Ele precisa de Três espaços de magia Ocupa três slots Precisa de 24 de fé E tem um uso só Desafio destino uma vez Quando o HP chegar a zero Aquele milagre lá que Quando o seu HP chegar a zero Se você tá usando ele Você ainda pode ficar vivo Você não morre Mesmo com o HP zerado E aí você pode se curar ainda E ficar de boa Muito bom Bem apelativo mesmo Esse milagre Essa magia nova aí Da DLC Sai capeta Nossa que fácil Eita Saltou o Poison ainda Bruxa maldita Talismazinho Onde será que ia abrir Mas é claro E tá aquele atalho Que eu falei No último episódio Naquela parte Onde tem que tacar a flecha Lá na parede Lembra? Onde tem as formigonas Desse lado Onde pega o anel de flying Esse lugar mesmo Só um atalhozinho Depois na volta Eu pego aquele baú Tomara que eu não Esqueça Tá todo mundo agitado Aqui Oi Concentração Ae Só falta um De longe É muito fácil Matar ele São lencos demais Ae Muito bom Muito bom Balesquinha Elma de Cavaleiro do Santuário Belo elma E Tá aí o A grande chave Que a gente tinha pra pegar Chave do Santuário Eterno Tá numa porta Que eu falei No último vídeo É A portinha lá Depois de passar da ponte Onde O dragão Matou dois soldadinhos Saltou nas bolas de fogo Tinha uma porta Que tava fechada Essa chave do Santuário Eterno Vai abrir exatamente Essa porta aí Cadê ela? Essa chavezinha Meio azul Verde Sei lá Que cor que é Essa Nunca sei se é azul ou verde As coisas que Nesse jogo Chave para as profundezas Do Santuário Eterno Belo item Legal Anel de Corta Sangue Anel de Corta Sangue Mais um Tinha o anel de corta sangue normal Antigamente Antes da DLC Agora tem o mais um Cadê ele? Aí ó Aumenta a resistência A sangramento Muito louco Muito louco Que anel que eu tava Ixi Ah não Nem troquei Viajei Acho que eu vou Summonar alguém Pra ir comigo Summonar esse cara aí Com o Mog Pra me ajudar A matar o safadão Que vai ter lá na frente Vamos ver se ele vai nascer Mal diferenciado aí Na gameplay Né pessoal Sozinho Às vezes Meio chato E aí mano De boa? Como é que você tá? Que legal a roupa dele Nossa Nunca vi essa roupa não Quem souber Como é que pega essa roupa Me fale aí Nos comentários Agora eu fiquei curioso Nunca vi essa roupa Nunca vi mesmo Se tivesse um chat Pra falar Por voz Que o cara Eu falava Pra ver Saber onde Ele pegou Esse aí O cara só ficou Me olhando Matar o Soldado Aqui não tem Nenhuma Passagem secreta Não Sai da frente Tem outro Summon Vou ser Monalto Eu vou usar O bálsamo Arma de fogo Pra enfrentar O safadão Vocês vão ver Agora O da Cor de Thomas Ixi O cara O cara tá me ajudando agora Tchau Bobo da corte Thomas Jester Thomas derrotado Valeu Kumog Tava morrendo Kumog Nossa Coitado E aí vamos pro próximo local Parte mais esquisita Com certeza do jogo todo Onde aparecem esses inimigos Totalmente esquisitos Estranhos E não comuns São os famosos T-Rex Nossa Kumog Tomou no Kumog agora Que isso Vai Kumog Ajuda aí Vamos ver se de flecha suba mais Suga porcaria nenhuma Não é que o Kumog ajudou pra caramba Vai só Só vou matar mais esses Pra abrir caminho pra chegar pra próxima foguinha Não Rapaz Ah vai ter que ser na mão Viu Mordida 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 Quase Me salvou Se ele pega nessa mordida Já era Vai mastigando até Até enjoar Até enjoar Olha o Kumog Chamando mais inimigo Sai daí Vem me ajudar aqui Sem petrificar de dragão Ah Acho que o Kumog Vai me ajudar bastante Vou tentar matar todos esses Dinossaurinhos Porque como é limpana Deve ser Eu vou matar todo mundo Olha que cara louco Da onde ele vai tacar a magia Vixe Dois dias pra plantar a ação na flecha Salvei o Kumog Salvei o Kumog Ué Foi embora por que? Ah Caiu a conexão dele Poxa Estragou o jogo Estava tão bom Com a ajuda dele É bom sumar na outra pessoa Hein Porque do jeito que tá Difícil a situação Só acender a fogueira Mas não vou descansar Será que consigo matar Outro dinossauro Sozinho? Meio difícil Mas eu vou tentar pegar Os itens Pelo menos Amor de grande herói E o Dinossauro me viu Acho Ou não Viu não Viu não Pressão minha Opa Cuidado Pegar esse outro item Aí ser secada Me viu? Me viu? Ainda não Me viu Agora eu vou correr Tchau Eu acho que eu peguei Todos os itens Que dava pra pegar Eu acho Eu acho Qualquer coisa Depois eu volto ali Qualquer forma Eu vou indo pra frente Porque É nóis Será que dá pra matar daqui? Deixa eu fazer um teste Não chego Mas eu vou ficar daqui Oxe queimou? Acho que ele não sai da água Não Tá aí Se você quer matar os dinossauros De boa Salve Vim dessa parte Ele não consegue Entrar cá Opa Travou O que que o dinossauro dropa pra nós Os petrificado de dragão Outra dica É que essa parte é um belo farm De os petrificado de dragão Principalmente se você tem armas Que matam eles rapidinho Aí é bem aconselhável Você ficar nesse farm maluco Mas mesmo assim Por mais que a arma seja rápida Eu vou preferir o outro farm lá Que eu falei no episódio anterior Pelo menos minha opinião Pronto Chegando Neste mecanismo do santuário Coloca a pedra de dragão Que a gente pegou lá no baú De metal E o que que vai fazer isso aí Vai levantar as duas partes Da ponte que nos levam Para o final Da DLC Lindo Ok, ok Ok, ok Vamos só abrir esse elevador por enquanto Mas eu vou explorar do lado Algo notável em frente Ainda não sei O que seria esta pedra Só sei que ela é bonita e brilhante Nesse corpo mais uma espada nova Espada grande de sangue de draco Cadê A espada grande de sangue de draco Essa mesmo 150 ataque físico 34 mágico 34 elétrico Vou colocar lá na mão Só para vocês darem uma olhada Bem louca esta espada Bem versátil Bem versátil mesmo Tudo bem Tudo bem E vindo neste elevador Já poderíamos ir para o finalzinho da DLC Só que como eu estou fazendo Limpando a DLC Eu ainda não vou para o final Fige o mano Está ali Mas eu não vou Eu vou exatamente para o outro elevador que sobe Porque neste elevador vai dar acesso Aquele atalho lá Do primeiro vídeo da DLC Que nós descobrimos a primeira fogueira Que nós vimos o dragão Voando lá de cima da pedra Bem louco Aí ó Lembram? 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 Chuva novamente E pronto Chegamos nessa fogueira Aí no próximo episódio Eu vou utilizar essa chave Que nós pegamos também Para fazer a parte secundária Vou pegar outra magia A espada grande negra Pegar aquela saia de flores também Item legal Enfrentar uns chefes bem loucos E numa área bem louca do jogo Com essa chave do santuário eterno Beleza pessoal? Se gostou Dê um joinha no vídeo Favorite Se inscreva se não é inscrito E deixa um comentário bonito Até o próximo vídeo Valesquinha Limpando a DLC Crown of Sunken King Até o quarto episódio pessoal Falou Tchau 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 Amém.